Em meio a quarentena do coronavírus, muitos ficaram sem poder trabalhar. Alguns criaram meios de ganho com a necessidade da crise, como no caso da costureira Fabiana, que viu a falta de máscaras no mercado e adaptou o seu trabalho para atender a necessidade do momento. Como constantemente eu faço feira com a loja móvel, a gente teve que parar e tem uma menina que me ajuda, a gente parou. Aí eu tive a necessidade de ficar em casa, as encomendas deu uma parada. Aí as pessoas me pediram pela máscara. Como eu já trabalho com isso, eu fui ver vídeo, me informar o que podia, o que não podia. Desde segunda-feira até então eu tenho produzido pela necessidade, pelas pessoas já conhecerem o meu trabalho. Aí as pessoas me procuraram perguntando se eu fazia. Eu não tenho feito entrega, as pessoas vêm retirar aqui. Aqui não abro o portão, já por medida de segurança mesmo, as pessoas vêm retirar aqui no local e me contatam pelo WhatsApp. Fabiana diz que orienta seus clientes quanto ao uso das máscaras, como por exemplo, antes de colocá-las, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel e fazer a devida esterilização das máscaras. As máscaras, elas são de tecido tricoline, que é o indicado, são dupla face. Aí o período para ser usado é a cada duas horas, que o Ministério da Saúde indicou. Não pode haver toque na máscara, se a mão estiver contaminada, contamina. A cada esse período, se a pessoa estiver na rua, pega a máscara, coloca numa sacolinha, lava a mão e põe outra. Aí chega na sua casa, estereliza, lava a máscara, bem lavado com sabão, que é o indicado. E quando secar, passa ferro. Isso daí mata todas as bactérias que poderiam estar prejudicando. Aí eu faço o kitzinho de três, justamente para, se a pessoa der o tempo, para a pessoa estar trocando.